Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Neudelina Ribeiro, tá começando mais um vídeo no canal Sejam todos bem-vindos a este canal, se não for inscrito, se inscreve, deixe seu like Tô começando, iniciando esse vídeo aqui dentro do carro, gente A gente veio aqui no centro da cidade, é... Acabamos de chegar no estacionamento, aí eu iniciei aqui o vídeo Aí a gente vai comprar... a gente veio pra comprar umas calças Pro meu marido comprar duas calças, a gente vai procurar E... O que a gente for fazer, eu mostro... Eita, eu mostro pra vocês Gente, olha esse som, meu Deus Que som é esse, gente? Exericórdia Centro tá a mil por hora Mas é que tá de boa Primeira calça Nossa, bonita, hein? Muito bonita Eu acho, amor, que essas daí são as últimas peças Mas ela fica legal Se não, acho que ela vai ficar grande Vai, vai sim Tinha que se alimentar, né? Pode provar Meu marido foi provar a roupa Tá muito calor, não aguento não Não aguento não Eu vou deixar de falar Ai, cara da chuva Eu vou deixar de falar Eu estou aqui Eu vou deixar de falar Eu vou deixar de falar Eu vou deixar de falar Tá um pouco folgada, né? Mas você gosta assim, né? Eu achei que você é 46 Tá bonita? Você que sabe, você tem que ser do seu gosto, né? Gostou, não? Então vamos lá, vamos em outra loja Descer de elevador Olha aqui, tá? Oto Oto É um��터 Trabalha convo, né? É ele Vira, atrás Gente, meu marido veio provar as calçadinhas Tá muito calor Tá bom também, amor Graças a Deus, né Porque aí a gente já controlou Oi Sério? Sério Então vem, pra eu ver Graças E até em cima do tênis Aquela onda ficou na hora ainda Porque era 41 Vem Em cima do tênis Sim, vai mais lá Vai mais lá Legalzinho, a gente que eu queria aqui assim Vai lá Ah é, você não gosta de negócio agarrado, né Não E aqui ficou bom, que é 46 Aqui ficou um pouco aquele Que é o cara 48 Sim Aí Tá ótimo Gostei da cor, ficou escura Aquele escuro Tênis branco, ó Você viu quando eu colocava com o Puma, a camisa de Jesus Tá ótimo Tá gatão Onde é que eu tô Ô Glória Graças a Deus Gostei mais dessa daí Gostou? Gostei Você pode mudar a cor da outra? Mais dessa daí Eu posso mudar a cor da outra Ele é bastante escura E pegar uma outra mais carinha Eu preciso nem experimentar Já sei a numeração que ela caiu bem, né Você que sabe Mas se você tiver gostado das duas escuras Eu levo Porque É o que você falou Ela bate Ela é meio A única coisa que muda é só o Não muda nada quase Isso aí É muito parecida Só que muda só os seus É Leva essa que você tá vestido Que eu gostei Você gostou também, né Porque essa aqui também Ela combina, amor Até se eu for usar Até com um escote fino Aham Aí vamos pegar uma clarinha dessa daqui Outra clarinha em vez dessa daí É Então eu vou tirar essa Beleza Também gostei dela Aí tem que ser G, né Aí tem M M G Tem que provar Aham Só essa daí que você vai levar? Sim Ficou várias camisas mesmo, então Você quer ver uma ampola, né Não, depois eu não vou ver a ampola Sério Cheio de tique-tique, né É Difícil de encontrar roupa Que goste Mozão Pegou várias camisetas Mesmo tom, né Pra provar Mas não sei se ele vai levar Será que ele vai? Não sei Será que ele vai? Será que ele não vai? Não vai Você vai levar? Vai não, né É porque eu falei pra ele É porque eu falei pra ele Eu falei pra ele Que Ele não encontrou ainda a camiseta dele Quando ele encontra Dá pra perceber Você Vai ter que ficar aqui Que você vai sair de fora Ok Agora a gente vai se alimentar As camisetas As brancas São muito transparentes O marido não gostou De nenhuma das camisetas Mas eu imaginei já Suspeitei desde o princípio Mas não ficou boa mesmo não Teve umas que ficaram Transparentes E os outros ficaram grandonas Outros ficaram agarradas Aí é isso Vamos Papar, né Gente, a gente vai aqui no restaurante 387 A gente já veio aqui outra vez Vocês viram Aqui é bem Bem legal Olha o restaurante Aqui, ó 387 Gente, a gente veio Comer aqui fora Tem espaço Tá ventando Uma delícia É meu prato Só salada Ó o prato do meu marido Ele falou que tem só salada Tem só salada, amor Só salada Só que não E eu virei uma carnívora hoje Coloquei tanto de carne assim Não, não é muito É porque é um pouquinho de cada Aí a gente tá aqui fora, ó Aqui fora tem o espaço Ó o ventinho Gostoso Aí tem o espaço lá em cima Ainda Ó, tem vários lugares Aqui fora Nossa, tava precisando Sentar A comida daqui É bem gostosa É bom? É bom É bom Bechamos em bom Peguei uma salada de repolho Ele pediu uma jarra de suco Pode ligar de novo? Música Música Gente, aqui é muito, muito legal, muito legal Tem vários espaços Tem aqui fora, onde eu escolhi ficar Muito fresquinho aqui Aí tem lá na frente Onde eu fiquei a primeira vez E lá em cima também tem Espaço Lá em cima eu não fui ainda E aqui, ó, tem essas plantinhas Bem gostoso É, dia de domingo aqui é esse laço Tá meu marido ali mexendo no celular, né E aqui assim, bem legal Bem legal mesmo, ó Gente, vocês também são assim? Quando terminar de comer fica Assim, meia fraca Meu marido foi pagar a conta Aí eu fiquei sentada aqui esperando por ele Aqui tá tão gostoso Um ventinho agradável Aí a gente vai continuar a nossa saga De procurar as camisetas pra ele Meu marido, gente Ele é Complicado Os olhos dele só baixam em coisa mais cara E É o que ele gosta E tá tudo bem Aquelas camisas ele pegou Mas não gostou de nenhuma Eu também não gostei, não Eu sabia que ele não tinha gostado A gente vai procurar Alguma camiseta que ele se agrade, né Porque ele tem que se agradar Gente, aí eu vou comprar um presente pra minha mãe Minha mãe gosta muito de pijama Ela gosta muito de Tipo de dormir É uma coisa assim que eu sei que ela vai gostar Porque minha mãe é complicada pra comprar roupa Aí tem esse aqui, ó Camisola Ela gosta mais de camisola Ó, tem esse aqui Rosinha E tem esse aqui cinza Acho que eu vou levar o cinza Eu acho que ele é mais Tipo, né Esse aqui eu acho que é mais transparente Vocês podem ver, ó Tá vendo? E aqui não, né Tá vendo? Vou levar esse aqui Eu acho que é bom pegar um GG Porque o GG vai ficar bem confortável nela Aí eu vou dar pra ela de presente de Natal Um presentinho básico, mas Só lembrancinha, ó Gente Tô aqui sentada Meu marido tá provando algumas camisetas Como eu albucei Aí eu fiquei muito cansada Meu Deus Ele tá provando lá E eu vou Esperar ele aqui tentadinho Descansando Eu não vou comprar nada pra mim Porque eu já comprei minhas roupas Já comprei tudo Sandália Já comprei Ele comprou duas camisetas Mas eu falei pra ele comprar mais duas aqui E duas calças Ele já comprou dois tênis E... Ah, ele vai querer comprar um chinelo E eu tô de boa Tô tranquila, ó Eu tô serena Sem querer comprar nada Porque, assim Eu sou uma pessoa muito controlada Graças a Deus Ô glória Gente, meu marido já escolheu as camisetas Ele pegou Ele queria um Apollo mesmo Ele pegou uma Pegou essa daqui, ó Pegou um Apollo Depois eu mostro pra vocês direito Ele pegou uma do Garf Garf Ele gosta de... Camisetear de personagem Ele pegou Só que ele foi trocar Ele pegou uma G Vou trocar pra uma GG Pra ficar mais confortável E é isso Eu acho que a gente vai sair dessa loja agora E vamos procurar o chinelo dele Tira o chinelo Tira a meia Ele é meio durão Sério? Não senti Ixi Não é que nem o Adidas, né? Não, não é O que é confortável Chegou pra mim É esse da Hydra aqui, ó Esse aí? É o Adriel Soft Eu vejo que você tem um Apollo 12 aqui Gostou isso aí? Isso tá saindo por R$130 Só que esse aqui é mais estiloso, né? Isso aqui, né? É Só que de conforto, ó Só o seu tirador aqui Esse tá lindo Meu marido falou que eu tenho uma forçada Grande, não quero isso Olha o chinelo que ele quer nesse estilo aqui, ó Eu gostei desse Eu gostei desse Não, não, não vou se perguntar essa coisa Mas ele quer preto Vai lá Não, não é só muito É bom que ele faz isso Ai, ele vai feliz Da hora o chinelo Dá isso Isso aqui é R$42? É R$42 O branco é mais bonito É, não é? Com certeza É, porque o chinelo é só pra... Nem pra gente não precisa andar pra longe, né? Só pra andar de carro mesmo Gente, eu acho que a gente terminou O marido pegou um chinelo Pegou um da Raider Ele pegou o que eu gostei Que foi o branco Ele também gostou Mas, ó Esse aqui que ele pegou Vou mostrar pra vocês Pera aí Deixa eu virar a câmera pra vocês verem Eu achei bem bonito Ó, ele pegou esse aqui, ó Ó Tem a chinela aí Aí tinha o preto, ó Vou mostrar o preto pra vocês Vocês já viram o pé dele também Mas eu vou mostrar direito Ó, esse aqui é o branco E aquele ali é o preto Qual que vocês gostaram mais? Gostaram mais bonito Gostaram mais do branco Aqui é o branco Aí ele levou o branco Ele falou, eu tô falando que ele ia comprar um chinelo Eu não quero comprar nada, não Sou muito controlada Aí eu tô esperando ele aqui, gente Ele foi pagar, né? Tô aguardando Eu acho que depois a gente vai tomar um sorvete Tô com vontade de tomar um sorvete de cascão Vai tomar um sorvete e depois vai embora E pronto, acabou nosso O que a gente veio fazer aqui Graças a Deus que a gente resolveu Não demorou muito, não Foi mais ou menos Eu ia me tomar um sorvetinho, gente, ó O Mário pegou a massa Chocolate Peguei massa mista Tastão, gente, eu amo Gente, viemos aqui, ó Que vende pastel Viemos comprar água Porque tá muito calor Muito calor Ó o tempo, ó Meu Deus Aqui é muito quente Deus é mais Amado, vem agora Gente, graças a Deus Estamos indo pra casa O carro tá um forno Meu marido foi pagar o estacionamento Eu venho aqui pro carro Mas, nossa, já que eu tô queimando Minhas nádegas Calor, gente, tá muito quente Misericórdia Não só de quanto tá Marcando no Termômetro Eu sei que a sensação térmica É de Uns 40 Uns 40 Meu Deus Misericórdia Misericórdia Mas, de qualquer forma Eu estou satisfeita Comprar mais coisas Que meu marido Que queria E eu fico feliz Porque Ele merece É isso Agora a gente vai pra casa Meu marido tá conversando O irmãozinho daqui é É gospel É evangélico Aí ele já conhece a gente Tá Pegou uma certa amizade Meu marido pegou com ele Aí tá batendo papo Mas já pode vir Que eu tô com calor, amor Ai, gente, então é isso Depois eu falo mais com vocês Quando eu chegar em casa A gente ainda vai passar na farmácia Pra comprar uns remédios meus Só que é caminho Tá de boa Estamos na farmácia, gente Vendo comprar remédios Sempre campo remédio aqui Na drogaria São Paulo Estamos aqui O marido tá na filha Gente, as coisas As coisas Aí As coisas do meu marido Meu Deus Ele vai pirar Que eu vou Que eu tirei da sacola Peraí, gente A lembrancinha Que eu comprei pra minha mãe Vou levar pra ela Lá Colocar na sacola aqui Ah, deveria ter comprado Isso aqui De presente, né? Mas o que importa Não é a sacola O que importa É o que foi Colocado Dentro da sacola Vou levar lá pra ela Mostrar a reação dela pra vocês O dão tá ali O que é isso? Camisola Valeu Deixa ela Peraí, segura aí O preço Opa, valeu Gostou? Gostei, amei Obrigado Deus abençoe Amém Eu esqueci de trazer aqui Gente Já é outro dia Mas eu vou mostrar pra vocês As roupas do meu marido A gente comprou nessa loja aqui Da Besni As camisetas E compramos nessa loja aqui As calças E na Oscar Nós compramos esse chinelo aqui Peraí, eu já mostro Vou mostrar a primeira roupa Gente Aí foi essa calça A gente pegou duas, né? Foi essa calça aqui, ó Ele queria uma calça escura Ele queria as duas escuras Só que depois Ele se convenceu A pegar uma dessa cor aqui Não é tão clara É básica, né? Mas É, eu gostei E ele também Isso aqui é o que importa Aí atrás ela é assim, ó Atrás ela é assim Tá vendo? Aí foi Essa foi a escura Que ele tanto falava Que tinha que pegar Porque ele já tem mais roupa clara Aí a gente também pegou essa Essa é o jeans mais básico, né? Ó Ela também é muito linda Eu achei Aí atrás Elas são um pouco parecidas, né? Das duas Eu gostei mais Dessa daqui Da básica Cada calça dessa Eu acho que foi 100 reais Não tenho certeza Foi sim Foi 100 reais Tamanho é 46 A mãe dele Porque ele não gosta de calça agarrada Agora eu vou Vamos ver essa camiseta Aí ele queria Porque ele queria um apolo, né? Ele queria muito um apolo Ele pegou essa daqui Foi lá na Besni Custou 50 reais Essa camiseta Essa é apolo, ó E pegou também uma De personagem Que ele ama É da Gangster E foi 30 reais 29,99 Ó Garfield Esse daqui Esse bichinho, né? Ele gosta de roupa de personagem E ele tem duas camisas também Mais duas camisas Que a gente pegou na Na Shein brasileira De chinelo Na hora que eu bati os olhos Nesse chinelo aqui Eu gostei Aí ele levou Ele trouxe Ele trouxe E ele já ficou usando ontem Porque ele é desse Ó, é Raider E é bonito Foi 100 reais Esse chinelo Ele é pegado Da Nike Não, Adidas Ele já tem Da Adidas, gente Que é esse aqui Ó Esse aqui Esse chinelo aqui Deve ter uns 3 anos Aí Ele queria comprar um Parecido Eu falei Não, vamos mudar, né? Aí foi E a gente comprou esse aqui Ele amou, né? Ele que escolheu tudo Pegou do gosto dele Tudo, tudo Então é isso As coisas do meu marido Então, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Olha como eu tô suada Tô indo tomar banho agora Gelado, por sinal Tchau